Amigo 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 Amiga, reage por favor, não sofre Não vale a pena tu chorar por esse bobo Faz a maquiagem, se perfume, bota o carpet Faz a maquiagem, se perfume, bota Você é linda, safada, vacilão, perdeu uma vez Esse pacote completa o presente do seu ex Esse pacote completo, bebê Segue sua vida, que ele vem atrás Quando te ver com outro, esse cara vai ter um dó Você senta no toque, fica no próximo Faz ele entender que tu também tá parelhó Segue sua vida, que ele vem atrás Quando te ver com outro, esse cara vai ter um dó Você senta no toque, fica no próximo Faz ele entender que tu também tá parelhó Segue sua vida Esse cara vai ter um dó Você senta no próximo Aqui eu vou no próximo Faz ele entender que tu também tá parelhó É o A.V.T. do A.V.T. Onde vai rolar o A.V.T. do A.V.T. do S.A.V.T. do S.A.V.T. do S.A.V.T. do S.A.V.T. E aí E aí E aí E aí